Olá pessoal, neste vídeo eu mostrei para vocês este painel que é uma central inteligente da Nova Digital. É um produto da plataforma Tuya que você vai conseguir controlar todos os seus dispositivos atrelados à plataforma, além de visualizar suas câmeras, fazer ligação diretamente para o aplicativo ou para outro, ou seja, é uma central inteligente para controlar todos os seus dispositivos. Além do painel já ser um dispositivo inteligente quando você vai conseguir controlar todos os seus dispositivos, ele já tem Alexa integrado e também um hub. Então bora para o vídeo para conhecermos mais sobre este dispositivo inteligente da Nova Digital. Antes de começar este vídeo eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Também ative o sininho das notificações, assim você saberá sempre quando eu postar um vídeo novo. Ah, e eu tenho alguns grupos do WhatsApp e do Telegram que sempre quando eu vou encontrando produtos e ofertas, eu vou divulgando nesses grupos. Me acompanhe por lá também. O que me mandou este dispositivo foi a loja Wheel Store. A loja Wheel Store tem uma linha completa de produtos de automação e lá você pode comprar todos os dispositivos. Além disso, quase todos os produtos têm o envio full, que é o envio feito pelo Mercado Livre, ou seja, é o envio mais rápido do país. Dê uma olhadinha lá, vale muito a pena. Link de compra deste dispositivo que eu estou apresentando para vocês e da loja na descrição do vídeo e também fixados nos comentários. Então bora conhecermos aqui o produto. Já vem aqui, como Nova Digital, Casa Inteligente, Painel Central Inteligente. É um painel para você controlar toda a sua casa smart. Já vem aqui, como controle de voz, eu já tenho o assistente integrado. Basta você chamar que ele vai responder os comandos ali, exatamente como uma Alexa que você tem aí, uma Echo que você já terá na sua casa. Controles de cenas, todas as suas cenas você vai conseguir controlar. Um Hub Zigbee integrado. Há dois canais resistentes no produto para você controlar seu circuito de iluminação. Aqui do outro lado, plataforma Tuya, Alexa integrado, Hub Zigbee e Wi-Fi. Você consegue conectar ele numa rede Wi-Fi ou também cabeada. É um produto bivolt, funciona de 100 a 240 volts e uma saída máxima de 5 amperes. Positivo, vem muito bem protegido. Parafuso para fazer fixação, uma chavinha para você efetuar resets e manual de instrução. Manual de instrução todo em português. O produto já está no Brasil, já homologado pela Anatel. Garantia de um ano aqui no Brasil. O produto já cabe nas nossas caixinhas aqui 4x2, padrão americano, que é o nosso padrão de tomadas aqui do Brasil. Já vem aqui como Nova Digital for Business. Pode utilizar por Wi-Fi, como eu falei, ou também cabeado. Há uma opção aqui de RJ45. Há duas saídas para iluminação. Tem aqui N, que é o neutro. L, que é a entrada de fase. E L1 e L2, que são as saídas para o seu circuito de iluminação. Dá para você controlar dois circuitos de iluminação aqui tranquilamente. Na parte traseira tem o botão para você mutar o assistente, assim como tem em vários dispositivos da Amazon. Então você consegue mutar aqui para que ela não receba os comandos de voz. Aqui na lateral tem saídas de alto-falante. E na parte inferior, entrada USB-C. Essa entrada USB-C você consegue ligar o dispositivo somente a tela, sem depender dessa parte traseira toda aqui. Uma vez que eu faça a ligação pelo USB-C, eu vou perder todos os controles que tem aqui na parte traseira. Tanto de ligação por rede cabeada e os circuitos de iluminação. Para você efetuar a instalação comum aí, com a chave de fenda, basta você levantar essas alavancas, que aí terá acesso à parte da tela. Espelho removido. Toda essa base aqui, toda em metal. Exceto aqui no fundo. Aqui no fundo é em plástico. E aqui o espelho. Tem a parte dos conectores. Aqui na parte superior tem dois microfones. E aqui são os sensores de proximidade. Para ligar a tela, basta conectar a um USB-C comum aí, tá? USB-C conectado. Já apareceu aqui o logo da nova digital. E aí o dispositivo foi ligado. Isso sem a parte traseira, tá? Eu consigo efetuar todos os comandos, exceto, por exemplo, os interruptores. Tá? Interruptor 1, interruptor 2. Isso não vai funcionar aqui porque eu tirei a parte traseira, tá? Mas eu vou fazer a instalação completa aqui. Já mostra pra você todo esse funcionamento. Aqui mostra a hora, calendário, temperatura como está. Mostra que está até chovendo. Tem uma parte do Wi-Fi e o microfone aqui. Então tem os interruptores. Interruptores não vão funcionar porque ele está atrelado a esse daqui, tá? Mas aí você consegue alterar também esses atalhos. Olha só que bacana. Uma tela muito bem responsiva. Consegue utilizar em vários projetos. Seu aí? Então vamos pra instalação para conhecermos mais sobre esse dispositivo da nova digital. Dispositivo instalado. Agora é só seguir a sequência aqui e adicionar ao aplicativo. Clicar aqui, você vai definir o idioma, colocar aqui como português Brasil, aceitar os termos, conectar a uma rede, você pode adicionar uma rede Wi-Fi ou cabeada. No caso aqui eu vou adicionar uma rede sem fio. Habilitar a opção aqui de internet. E aí basta selecionar qual rede você vai adicionar. Digitar a senha do seu Wi-Fi. Já foi conectado a rede, agora você precisa vincular ao aplicativo. É um produto da plataforma Twi. Você pode adicionar no aplicativo Nova Digital, que é o aplicativo da marca, ou nos aplicativos Twi Smart ou no Smart Life. Eu vou adicionar ao Smart Life. No aplicativo Smart Life, no canto superior você vai em Mais e vai na opção Escanear Código QR. Você vai fazer a leitura. Leitura realizada, é só aguardar. Já apareceu aqui como painel inteligente. Se você quiser alterar o nome, basta clicar aqui no lápis. Eu não vou alterar o nome no momento, vou dar um concluído. Então no aplicativo já tem todas as funções. A primeira opção é a parte de controle de voz. Tem algumas definições aqui já prontas que você pode efetuar os comandos. Seguindo as funções de configurações. A primeira opção é de você atrelar ele à sua conta da Amazon, para que ele também seja um dispositivo de voz. Basta você clicar aqui em adicionar, copiar o código, que vai aparecer um código aqui para você vincular a sua conta da Amazon. Vamos começar. E aí você vai utilizar a sua conta da Amazon, onde estão atrelados os seus dispositivos ECO ali, beleza? Só fazendo o login. Depois que você atrelar, só dar uns consentimentos aqui com a Amazon, já não permitir. Depois que você atrelar, você pode dar todos os comandos de voz por ele mesmo, sem depender de um novo dispositivo para o cômodo que você vai instalar ele. Agora é só definir o idioma que vai efetuar os comandos de voz. Vou colocar aqui como português Brasil. Depois clicar aqui em salvar. Depois você vai definir a altura do áudio. Isso ali é a resposta da voz. E também o brilho. O brilho é o LED que vai aparecer aqui embaixo, tá? Depois é só clicar aqui em atrelar a conta da Amazon. Só dar um confirma. Tudo bem? Tudo bem no aniversário de Ross Geller? A primeira opção de configurações já foi aqui. É você atrelar a conta da Amazon. Já foi atrelada, como eu mostrei aqui. Então qualquer comando que eu efetuar, já vai ligar ou desligar por aqui, beleza? Seguindo aqui na próxima opção, é de cenas. As cenas que você configurar irão aparecer aqui. Próxima opção, os devices, que são os dispositivos. E aí eu consigo definir quais dispositivos irão aparecer. Por exemplo, eu não quero que esse primeiro dispositivo aqui, ele apareça na minha lista de dispositivos. Basta eu clicar, fechar o olho e dar um confirma. Esse dispositivo, por exemplo, não irá aparecer na lista. Próxima opção aqui, que é o modo de comunicação, de intercom. E aí eu consigo definir quais dispositivos irão conversar com ele. Definir uma câmera e tudo, e você fazer a ligação dele para um outro dispositivo. Se eu tiver mais dispositivos, eu consigo ligar de um para o outro aqui. Já mostro para vocês como faz essas configurações. Seguindo aqui a parte de ligação, é onde eu consigo criar uma chamada de voz daqui para o dispositivo. Estou ligando para ele aqui, no meu aplicativo. Está chamando aqui. Consigo atender. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vou desligar porque está dando o microfone. Estou muito próximo aqui. O próximo aqui é de álbuns. Consigo também colocar um álbum de fotos para passar na tela. E aí é só você carregar. Você pode tirar uma foto ou carregar diretamente do álbum. E aí você consegue colocar até seis fotos aqui. Capacidade de seis fotos. Aí seguindo de outros dispositivos, que é os gateways. Então eu consigo adicionar outros dispositivos diretamente na tela. É só mudar aqui. Está definindo onde você vai instalar ele. Vou deixar aqui em todos os quartos. Só para mostrar para vocês aqui a tela. Seguindo aqui em outro serviço. É a opção de gateway. Eu consigo adicionar dispositivos a ele. Qualquer dispositivo, que seja Bluetooth ou Zigbee, você vai conseguir atrelar a ele. Porque ele tem um hub integrado. É a lista de dispositivos aqui. Zigbee e a lista de dispositivos Bluetooth. Mas se você clicar aqui no dispositivo, ele vai fazer uma busca que você consegue adicionar diretamente aqui. E também na tela você consegue adicionar diretamente aqui por ele. E a outra opção que é dos switches. Os switches têm dois interruptores integrados. Consigo ligar diretamente aqui pelo aplicativo. Os dois dispositivos. Ou também fisicamente na tela. Aí eu clicando aqui no lápis, eu tenho todas as configurações dispositivas. É o suporte aqui para... É o suporte para os controles de voz. Informação do dispositivo, verificação da rede, compartilhamento. Configuração de notificação, notificação offline, em caso de fora da rede de USB, notificação. Atualização do dispositivo. Quando eu liguei ele, já teve duas atualizações. Beleza? Então ele já está na terceira atualização desde que eu liguei esse dispositivo aqui. Ou seja, está em constante atualização. E a última opção é remover o dispositivo. O aplicativo em si são essas configurações. Na tela você tem um monte de configurações que eu vou mostrar para vocês aqui. Esta é a tela inicial do dispositivo. Aqui embaixo tem duas teclas virtuais que eu consigo atrelar. Ou cenas ou um interruptor que já é presente no dispositivo. O dispositivo tem dois interruptores. Então clicando aqui eu tenho dispositivos que eu consigo ligar a qualquer um dos dispositivos que está atrelado à conta. Ou switch local. Eu defini aqui, ó. Switch local 1, interruptor 1. Ligo e desligo. E aqui eu consigo definir um outro. Ah, eu quero atrelar a um outro dispositivo. Só eu definir na lista qual que eu vou atrelar. Atrelar, quero que ligar qualquer um desses aqui, só definir. Deixa eu voltar, vou atrelar aqui e colocar como local. E aí ficou como o 2. Interruptor 1, interruptor 2. 1 liga aqui normalmente. E aqui liga o 2. Eu arrastando para o lado, eu tenho a minha lista de dispositivos. São todos os dispositivos que eu tenho. E aí eu consigo definir também por quarto. Ó, sala de estar. Só definir por aqui. Eu quero a sala de estar. Então só você definir por aqui. Por exemplo, eu quero a cozinha. É que os dispositivos ainda não estão atrelados aqui. Sala de teste. Voltar aqui. Todos. E aí, arrastando novamente, eu tenho a opção aqui de casa, que é a opção de intercom, de você fazer ligação. Aí eu consigo ligar aqui para uma câmera, a câmera que está ali, ou ligar para o aplicativo. Ligando aqui para o aplicativo, vamos pedir para chamada de voz. Consigo atender. Oi. Oi. Desligar porque está dando o microfone. E aí eu também consigo ligar para a câmera. E aqui está a câmera da sala. Consigo falar com quem estiver do outro lado, porque a câmera tem áudio bidirecional. Só você falar com quem estiver lá na câmera. Oi, tudo bem? A câmera está distante, não dá para ouvir aqui direito. E aí só desligar aqui também. Aqui tem uma segunda câmera, mas a câmera está offline aqui, está desligada. Então são essas opções. Arrasto uma vez, todos os dispositivos. Arrasto novamente a opção de eu fazer ligação para todos os dispositivos que eu tenho atrelado aqui. Se tiver mais dispositivos igual a esse, irá aparecer aqui na tela. Aí arrastando da esquerda para a direita, eu tenho todas as cenas atreladas. Como eu não tenho nenhuma cena cadastrada, não apareceu nenhuma aqui. Eu cadastro as cenas do aplicativo, todas irão aparecer aqui. Arrastando aqui de cima, tem alguns dispositivos que você já configura isso inicialmente. Consigo também editar e deixar eles aqui. Depois só você pode adicionar, deixar concluído aqui. Aí de cima para baixo eu tenho todas as configurações do dispositivo, tá? Então eu consigo colocar aqui como modo silencioso, o volume e aqui o brilho da tela. Eu clicando aqui, eu volto para a tela inicial da casa, da casinha que tem embaixo. Aí da primeira opção aqui, são todas as configurações. Então configuração de rede, exibição de brilho, tudo isso aqui, ó. Você consegue definir o modo inteligente, quando passar alguém na frente vai ligar e desligar a tela. Você consegue definir todas as configurações por aqui. E aí a próxima opção aqui que é de volume. Aí tem volume do toque, volume do dispositivo e o modo silenciar. A parte de idiomas, só você definir o idioma, tá? Português Brasil. Seguindo aqui a parte de personalização. Tem o tema que você consegue personalizar, então tem tema 1, 2, 3, 4, 5, tem todo esse tema aqui. Cinco temas já tem aqui. Só você clicar e dar aqui uma configuração. E aí esse tema já ficou lá na tela inicial. Voltando. Voltar mais uma vez. Já ficou aqui na tela inicial. Ainda aqui nas configurações, de personalização é isso aqui. Controle e partição, você consegue definir aqui os quartos. Parte de configuração aqui do não perturbe, consegue definir também para a tela ficar desligada. Todas as opções aqui. Notificação de mensagens, também você consegue definir isso aqui. Opção de atalhos, são esses atalhos que estão aqui. Por exemplo, coloquei como interruptor 1, interruptor 2. Se eu quiser alterar, consigo também alterar esses atalhos lá na tela inicial. A parte de pesquisar é onde eu vou adicionar dispositivos Zigbee. Eu clico aqui, então se eu tiver um dispositivo Zigbee em modo de pareamento, ele vai fazer a busca e adicionar aqui automaticamente. Por exemplo, aqui eu não preciso de um hub Zigbee e nem de uma nova Alexa para fazer os comandos de voz, tá? Porque ela já tem tudo isso aqui integrado. A parte de atualização do sistema, mostra que está na última versão, você pode verificar. Sempre quando tiver atualização, você pode atualizar para a versão mais atual aqui, que vai em correção de bugs ou melhorias aqui no dispositivo, tá? Seguindo a opção que é a configuração do sistema, tem toda... Você também consegue configurar senhas, consegue definir uma senha para que só você consiga abrir o dispositivo. Defini aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí foi definida uma senha aqui do dispositivo. Reinicializar o dispositivo, restaurar padrão de fábrica, limpar cache e carregar registro. Carregar registro são todas as ligações que teve aqui do dispositivo, tá? Aí seguindo aqui, detecção de proximidade, configurar longe, médio ou perto, tá? Então, quando passar alguém próximo aqui, ele vai ligar a tela. Isso quando a tela estiver desligada. E aí, data e hora. Consegue definir aqui os horários. Próxima opção aqui é de data e hora que você consegue configurar. E aí, sobre, tem aqui o ID do dispositivo, o IP e o MAC do dispositivo. Então, a parte de configurações é isso daqui, tá? Seguindo aqui, a próxima opção é de você sincronizar os dispositivos. Às vezes você adicionou um dispositivo lá no seu aplicativo e ainda não apareceu aqui. Então, essa é a opção aqui para você fazer o sincronismo. Aqui é a opção de ligação. Vai fazer a ligação lá para os dispositivos. Isso aqui são todos os atalhos, tá? Então, os atalhos da configuração principal. Agora, para entrar em configuração aqui, pediu a senha. Eu cadastrei lá. Digitei a senha. Então, estou... Vou voltar mais um aqui. Tudo isso aqui são atalhos. A parte de ligação, que eu acabei de mostrar. A parte de mensagens, tudo. Agora vai pedir senha. Qualquer configuração que eu utilizar, vai pedir senha, tá? Aqui em cima tem um botão para você mutar. Deixar em mudo aqui. Você pode efetuar os comandos aqui com a Alexa, que ela não vai responder. Porque ela está no mudo aqui. Basta você efetuar por aqui. E aí vai mostrar aqui. E a próxima opção aqui é um atalho para você chamar o assistente. Aqui, você chama o assistente. Ao invés de você efetuar o comando de voz, você chama por aqui. Tudo bem? Tudo bem no aniversário de Ross Geller, da série Friends. Mesmo que... Ligar espelho. Tudo bem. Aí ligou ali a luz, tá? Ligar a cozinha. Tudo bem. E aí efetua todos os comandos aqui. Diretamente aqui por ela. Aqui você chama o seu assistente. Então era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se você gostou aí, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, tem que se inscrever aqui no canal. Beleza, meu? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus